Fala aí pessoal do Streaming GP trazendo mais um vídeo pra vocês É, e o vídeo de hoje pela segunda vez já no canal é de Rainbow Six Seas É, olha só pessoal É, o áudio do Comevaca BR Sim, esse é o nick do cara E do Beto, não tá saindo Porque esses dois safados esqueceram de colocar pra permitir na hora da gravação Mas acho que vocês não vai atrapalhar em nada, tá? Desculpa, da próxima vez se não irá acontecer Então roda aí Sledge Eu e o Guinho do lado de fora Nossa senhora Não, bora filha, tem sniper também É, a parte de cima Ou é de cima ou é de máquina Opa Eu vi um aqui Eu vi um aqui ó Capcom Errou Errou Acharam as duas bombas? Ah já Sacanagem né, velho Não achei nada Poxi Caraca, me destruíram Poxi Não, comigo não Vou pegar o pavulete E você deixou com o Thermite Ah, se bem que o Thermite vai avançar Eu vou ter que avançar com ele Opa Mas não tem nada É, rapaz Que isso, meu filho Que rapaz agressivo Essa mira aqui Pra enxergar é foda, mano Mas aí vaca Se tiver câmera Acaba lá com isso Tem ninguém né, Guinho Então, olha lá embaixo Que olha lá em cima Tá ali, Guinho Eu vi um ali ó Eu vi um ali O vaca já matou O vaca já matou A minha não vara, mano Que merda Não vara A minha não tá feito Ninguém tá meio velho Aqui agora Tá, ninguém tá aqui Oi Nossa, calma aí Que eu vou subir Calma aí Tu vai Quer que eu Marrete não? Passou O cara passou aqui, Guinho Olha o meu tiro aqui, ó É, mas apareceu Ah, eu não tava Ah, quebrou a janela Puta que pariu Quebrei essa janela Ali, 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 ali Nossa Eu sou que filho Que eu acertei nessa merda aí Pra acertar o cara Agora ele saiu de lá Oi Já é Ele tá na outra bomba, né? Tem inimigo lá fora Derrubei Derrubei Bom, aí, Guinho Ai, o cara passou na minha frente Eu não vi, cara Que verme Lá naquela escada Vai aí direto Vai aí direto Foi aí direto, vaca Foi aí não Aí Aí, cuidado, vaca Aí, ó Destacaram a flag Roberto Fica esperto Que eu morri por aí Rapaziada Nós vamos ter que invadir Ou matar os caras Ai, deitado Boa, vaca Já achei, calma aí, galera Já achei, já achei Matou, matou Caralho, ia dar uma facada, mano É, ó Vem assistência Acho que eu acertei o cara Caralho, ia dar uma facada no cara, mano Vai de Pio, seguindo Ele tava perto de você Ah, vai de Capcom? Calma aí, já vou botar o escudo aí Calma aí Só botar o reforço aqui primeiro Aqui, ó Escudo Colete, quer dizer Calma aí, alguém tem C4 Não, calma aí, Gui Calma aí, Gui Porque se alguém tivesse C4 Explodia aí Agora não dá mais Gui, Gui, fechou Aqui, ó Explode aqui, ó Aqui não tem como fechar desse lado Explode se quiser Vai querer? Explode Passou Gui, não dá pra passar, não Não, não dá pra passar Mas dá pra você mirar Que os caras vêm pra cá Frost foi marotar O quanto é que os caras iam ir ali pra atirar? Eles tão aí, Gui? Não, são carrinhos ali Estão na porta principal, mano Não deu tempo de chegar Na porta principal, lá no começo do avião Escudo Eita, ninguém botou um reforço aqui Putz, cara Se você jogar C4 aí Você acaba com a trap É mais fácil pra fazer ele usar a trap Pra ele Ele destruir ela E você pegar ele Coi, Gui, tem alguém junto contigo? Ah, tem um come vaca Eles vão entrar por um desses dois lugares Putz que pariu Agora eu tiro a C4 Tiro a C4 Jogaram carrinho Não vai, não entra, não entra, não entra, não entra, não entra, não Agora já foi Ó Um aqui, ó Bota de vocês dois Um deitado aí Ele quebrou a câmera É o Glass ainda Meu problema é se entrar ali, ó Ali, ó Ali, ó Nossa senhora Double É escudo É escudo Só se tiver um termite Só se tiver escudo O meu problema É se o cara aparecer ali na esquerda, tá vendo? Que não tem reforço Não Ih, eu vi uma laser Eu vi um laser ali, ó Desativador E aí já era Ou o dual vai pra cima O dual vai pra cima Não Vai lá Ele vai pegar Não, vira a porta Mira a porta Mira a porta Mira a porta Deu a volta Fica aí, mira aí É a S Sim, mas ela vai ter que entrar Ou não Ela pode pegar Ela pode pegar os ativadores E falta a bomba Cadê se ela for burra? Cadê a AXE? Cadê a AXE? Eu também tava sem bala Tinha que me dar até pra Ah, que droga Caiu Tô olhando aqui embaixo Mas eu acho que não tá não Sala de máquinas Deve ter caído a net Que nem aqui também Tá em cima, é no mesmo lugar Mesmo lugar Ó, tem um lá fora Tem alguém lá fora Caralho, eu tô com o desativador, mano Quem vai entrar? Larga, larga Larguei aqui Sabia Aqui é a mesma coisa Ó Ô Ô Gui, tá indo sozinho Eu sei Boa, Igor É, mas já era Tô com sete ilhas Deixa eu ver Deixa eu ver Não Fica esperto Ai, caramba Ai, ela deu a volta E agora Agora fudeu Diglex Já era Missão deitado Missão deitado Aí, ó Caraca Eita Tanto ódio É esse, rapaz Você já viu Que eles vão aparecer ali Nossa Ah, a próxima Ah, ela tá de metalhadora Mas acertei nela, hein, mano Ele falou que eu não ranquei nada dela Mais um volta aí, Dual Calma aí, ele não excluiu não Ele não excluiu, não saiu não Saiu, vai Pronto, voltei Vai, e agora Ah, já escolhi Já era Vamos lá Vamos ganhar agora Nossa, aqui em cima Nossa, cara Olha o jogo Não tinha lugar pior, não Filha da mãe Pô, até que jogar lá Eu gostei, cara Eu já sei o que é pra fazer Agora já Acho que eu já descobri Uma estratégiazinha Pra jogar ali Aqui, ó Reforça aqui Aqui, ó Pô, os caras passaram pelo Milt Como se nada tivesse acontecido Ninguém tem mais reforço, não? Pô, olha a sapão aqui Olha a sapão aqui Alguém pega Alguém pega o outro lado lá Puta, já fui avistado aqui já, mano O que que saiu? Provavelmente eles vão entrar pela principal Nossa, vocês me reforçaram aqui Eita Vou ter que botar meu escudo aqui Seja o que Deus quiser Aí, aí, ó Trás de você, come vaca Eu falei Eles vão estourar lá Ele vai descer, ele vai descer Ele tá quebrando Ela tá olhando Ela tá olhando Ela tá olhando Ela vai descer Ai, caralho Negócio é que eu vou morrer daqui a pouco Mas tudo bem Olha a porta aí, Guinho Quem morreu Olha as câmeras aí Ai, morri pra Twitch Vai lá, alguém Rápido, rápido, rápido Pô, ela tava com aquele rifle, cara Leveu um HS ainda Eu falei Eu vou morrer daqui a pouco Vocês tem que desplontar o bagulho Vai alguém pela porta também Que aí pega os dois de surpresa Ela tá lá no escudo Vai lá, desativa Desativa, desativa, desativa O outro atira na mulher Boa Agora é pra ganhar, hein Pô, preferi defender do que atacar Não, se não for Não vai virar Cara, vocês cismam em de glass, cara Agora é pra ganhar, hein Pô Tá 2x2 O que a gente tem que fazer A gente tem que pegar os caras Matar um pra igualar É, nós temos que começar com isso É, eu acho Provavelmente o mesmo lugar Droga Lá embaixo, rapaziada Pode ir lá Pode ser Mas calma aí Calma aí, primeiro acha o negócio Não vai adiantar ficar entrando aí Entra no lugar errado Em cima não é também É Falei, caí no mute Se eu souber a escada Me lasquei Lá em cima Eita Tem um aqui marotando Falei, coca essa merda O box tinha saído fora Sei lá Falei, vamos jogar o box Falei, se você morrer Você me avisa, hein Já morreu Oxe, quem é que me matou, irmão? Caralho, mano Pra mim já tinha derrubado já Nossa, ele não morreu Tu foi de IQ? Você é louco, cachoeira Você tem duas opções Ou você vai pegar o desativador E tenta plantar Ou então você mata geral É bom você matar geral Pô, dei mole, cara Fui querendo afobação Querer matar o maluco Tudo lá fora Tudo lá fora, ó Não, não, não Vai por dentro Vai por dentro Mas tem inimigo lá dentro Olha lá embaixo tem um Lá embaixo, ó Lá embaixo Tá vendo? Subi na escada Subi na escada Nossa Nossa Ele tava mirando Um mirando no outro Aí, daí Nossa Nossa